Salve família menino, Nathan aqui quem fala é o Nathan e galera é o seguinte A Sony anunciou a lista de jogos da PSN Plus do mês de agosto Por coincidência ela demorou pra anunciar essa lista Creio que foi por causa da lista de jogos da Microsoft no Games with Gold Que foi no caso uma lista de peso e até mesmo gerou dúvidas na comunidade gamer Se a Sony iria fazer uma lista que batesse de frente com a lista da Microsoft E ela demorou pra anunciar essa lista e realmente foi uma lista boa Mas bater de frente assim eu não me ousaria a dizer que bate de frente Então fica a critério de vocês aí porque cada um tem um ângulo diferente de visão, beleza? Então os jogos do mês de agosto são Mafia 3 e Dead by Daylight O Mafia 3 no caso é um jogo que eu sou meio receoso Por quê? Porque ele é um jogo que antes de lançar tinha muitas promessas Eles falaram que ia ser uma coisa e quando o jogo foi lançado Foi lançado uma outra coisa, entendeu? Tinha bugs, tinha um montão de coisas Que com o tempo a produtora foi corrigindo Foi lançando atualizações Depois foi lançando DLCs single player Que na verdade foram DLCs ótimas Eu joguei um começo de algumas Eu joguei um começo de uma na verdade Pelo que eu me lembro Ou foi de duas, eu não me lembro muito bem Mas eu joguei uma das DLCs do Mafia 3 Gostei, assim, do que eu joguei até o momento Mas eu tenho um certo receio com esse jogo Que eu preciso dar uma chance pra ele por completo Pra eu ver se realmente ele é aquele jogo que é bom pra se jogar Ou se é aquele jogo que as falhas atrapalham realmente a sua experiência no jogo Mas é um, assim, tem um mundo vasto Tem um contexto histórico muito bacana Porque um dos contextos históricos que é forte nesse jogo é o racismo Porque o racismo na época do jogo era muito forte Então é muito forte essa mecânica de racismo Esse contexto, esse ambiente de racismo que o jogo tem Então ele consegue retratar muito bem essa parte Também tem outras coisas pra você fazer no game E fora das cenas violentas que tem Os xingamentos pesados Enfim, é um jogo que realmente é forte Entendeu? Então É um jogo bem bacana Que eu acho que você vai gostar bastante dele Agora o Dead by Daylight É um jogo que tem um foco no multiplayer É, digamos que é parecido com Sexta-feira 13 Mas é uma sala onde tem 4 jogadores E o quinto jogador é o assassino Onde que ele vai ter que matar todo mundo, né? Então, é um jogo bem bacana Pra você se divertir com seus amigos Ou até mesmo no online, assim Solo Você vai conseguir aí se desenvolver muito bem Conseguir se divertir bastante Eu já joguei esse jogo Também já fiz lives de lançamento desse jogo aqui no canal Pra quem não viu, tá aí na descrição Mas enfim Os jogos da Plus Estão bons Nesse mês, né? Então A Sony também apresentou dois jogos bônus Que no caso Um é para Playstation VR E outro é para o Play Link Que é um novo recurso aí Da plataforma da Sony Beleza? Os jogos estarão disponíveis No dia 7 de agosto E também Não posso esquecer Do Playstation 3 e do Playstation Vita A lista Está aparecendo agora na tela Pra vocês Esses daqui São os jogos Que vão estar disponíveis No dia 7 Na Playstation Plus Beleza? Então é isso, gente Forte abraço Vamos indo, beleza? Valeu Fui! Fui!